Fala família, mais um Sepulveda Responde, depois de um tempão, tô de volta aqui respondendo as perguntas de vocês. E antes de começar, eu quero dizer que se você quiser mandar sua pergunta, manda pro falicom arroba chicosepulveda.com.br. Pode mandar sua pergunta que eu vou responder e vou retomar agora, depois de um tempão, né, o Sepulveda Responde, que é um quadro muito legal, que eu já venho fazendo há alguns anos, e ajudando aí a vocês a tomar algumas decisões. Bom, a pergunta de hoje é do Davi Lima, ou David Lima. Ele diz aqui o seguinte, prezado Chico, bom dia, sou Davi David Lima e moro em Juiz de Fora, Minas Gerais. Como você sempre fala nos seus vídeos, eu caí de paraquedas no seu canal. Estou gostando muito das suas abordagens e sinceridade. Já me inscrevi. Opa, seja bem-vindo. Se você tá agora assistindo, caiu de paraquedas, não tá inscrito no canal, se inscreve, cara. Se você gostar desse conteúdo, se inscreve e deixa logo o joinha, tá? Se você também já é inscrito no canal, já deixa logo o joinha, beleza? E ele continua aqui o seguinte, a queda de paraquedas ocorreu, pois eu estava procurando uma moto pra viagem de aproximadamente 3 mil quilômetros com a minha esposa. Decidimos comemorar nossos 15 anos de casados, parabéns, que será em janeiro de 2022, pra fazer uma viagem de moto, percorrendo praticamente toda a costa da Bahia e voltando pela Chapada Diamantina até Juiz de Fora. Cara, essa viagem é show, viu? Quem sabe nos encontramos em Salvador, pois é. Estou querendo adquirir uma moto acima das 300 cilindradas, entre 500 a 660, onde o meu valor de investimento é de 20 mil a 27 mil. É, 27 mil. Nesse título eu coloquei um pouquinho mais, tá? Eu tive que colocar um pouquinho mais que vocês vão entender já já. Coloquei 30 mil. Estou namorando, mas o orçamento dele é de 27. Estou namorando uma Tenere 660, 2013, por 27 mil e uma BMW G650 GS, 2014, por 25 mil. Ambas possuem todos os dispositivos, mas gostaria de ouvir sua sugestão de uma moto pra fazer essa viagem com minha esposa e de mais bagagem. Abraços, Davi e Carla Lima. Um beijo pra vocês dois aí. Parabéns pelos 15 anos de casados. Parabéns. E vamos lá. Janeiro tá longe ainda, tá um pouquinho longe, mas eu tenho certeza que vocês farão aí uma bela viagem e o certo é exatamente fazer um planejamento desse, né? Já com quase um ano de antecedência. Vamos lá, Davi. Eu vou te chamar de Davi, tá? Desculpa se é David. Vou te chamar de Davi. É o seguinte, cara. Você tá com um orçamento de 27 mil reais. Você sabe que a situação hoje do país tá complicada. As motos deram um boom no valor, né? Os valores estão absurdos. A gente tá vivendo uma situação de loucura nos preços. Então, 27 mil reais, por incrível que pareça, dá pra você comprar motos de alta cilindrada mais antigas, como você mesmo colocou aí, com mais de seis anos de uso, ou motos até 300 cilindradas, muito boas, nessa faixa de valor. Eu tive que ajustar pra mais 3 mil reais colocando 30, pra gente colocar algumas opções que eu vou dizer no final. Você tá falando de duas motos excelentes, que é a Tenere 660 e a G650GS da BMW. Eu, particularmente, eu, particularmente, eu prefiro a G650GS da BMW. Pelo fato dela ser mais econômica. Ela é uma moto muito robusta, motor hotaxi. Esse motor é incrível. Além dele ter uma boa economia, eficiência energética de consumo de combustível, ele é um motor muito bom pra rodovia. Vibra pouco, rende muito na rodovia, você pode aí trabalhar tranquilamente com a moto numa viagem, com garupa e carga aí com a velocidade de cruzeiro de 120 km por hora tranquilamente. Eu tô falando carregado, tá? Pra quem vai solo, dá 140 tranquilo. Mas carregado, você consegue aí 120 km por hora de forma tranquila com a G650GS. G650GS. A Tenere 660, eu gosto muito, vocês sabem disso. É uma moto espetacular, mas eu já acho que ela é mais limitada pra rodovia. Eu vejo que ela vibra mais. Eu não ligo muito pra essa questão de vibração, mas algumas pessoas ligam. Então eu tô dando aqui a real pra vocês em relação a esses detalhes, que talvez pra uns não seja muito relevante, pra outros sim. Então eu não ligo muito pra essa questão de vibração, mas eu sei que tem muita gente que liga. A Tenere 660, ela vibra muito. Principalmente em altas rotações, quando você tá na rodovia. Ela alcança também os 120 km por hora, mas aí eu já acho uma moto mais desconfortável pra viagem. Eu não acho a Tenere 660 uma moto tão confortável assim pra você levar uma garupa, levar pra uma viagem. Essa é a minha opinião, tá gente? Deixando claro, esse é o meu ponto de vista. E aí eu quero pedir pra você que tá assistindo todas as motos que eu citar aqui. Se você quiser deixar a sua crítica e a sua opinião, deixa aqui nos comentários. E Davi, eu vou pedir que você leia os comentários aqui, porque é muito válido a opinião dos meus inscritos. A galera aqui se ajuda. Então a minha opinião é mais uma, tá? Mas é muito importante que você leia a opinião dos inscritos. Inclusive você que é meu inscrito, que tem uma Tenere, né? Deixa a sua opinião, sua experiência. E se você também tem uma G650GS, também deixa a sua opinião. Dentre as duas, eu acho mais interessante a BMW G650GS por outro fator também, que é segurança. ABS, né? Freio ABS. Tem que ver se essa Tenere 660, ela tem ABS. Acredito que não, tá? Eu acho que esse ano, 2013, não tem ABS. Então já é um ponto negativo. Além de eu não enxergar nessa moto, mesmo adorando, eu não vejo conforto pra você e pra sua esposa, que vão fazer uma viagem longa. Então eu acho a Tenere 660 fora de cogitação pra essa questão aí de viagem longa e conforto. E também o quesito de segurança, que não tem ABS. Eu entendo que esse modelo que você tá falando não deve ter ABS. Em relação a G650GS, você vai ter economia, que a Tenere 660 também você vai ter. Em relação a custo-benefício de manutenção, as duas são páreos, são muito equivalentes, são motos robustas. A Tenere 660 é muito mais robusta até do que a BMW, mas em relação à manutenção, ambas são muito, muito equivalentes. Preço de manutenção é muito equivalente. Sendo que a BMW é um pouco mais caro, né? Em relação a valores, eu achei o valor da BMW tá muito legal, ela deve estar completa. Se for a versão sertão, melhor ainda. Esse ano, 2014, é muito bom. Galera, só pra vocês terem ideia, eu compraria uma G650GS sem medo, tá? Desse valor e eu sei que não tá um valor... Lembrando, há um ano atrás você comprava essa mesma moto por uns R$ 23 mil. Então, aumentou aí uns R$ 2 mil. Mesmo assim, ainda vale muito a pena pelo valor que você achou, Davi. Vamos lá. Pulando agora essas duas motos, tem mais uma sugestão que eu quero te dar. A Transalp. A Honda Transalp. É uma excelente opção e ainda mais confortável do que as duas e você consegue ainda achar, pela mesma faixa de preço, entre R$ 25 mil e R$ 27 mil, a Honda Transalp. É uma moto bicilíndrica, vai lhe dar mais conforto, mais potência. Ela tem um ABS combinado, né? Um C-ABS, um Combined ABS. Ou, é, eu acho que é um C-ABS que é chamado. É um ABS combinado, não tem problema, é um ABS, tá? O que importa é isso. E a Transalp é excelente também, sendo que acaba sendo uma moto mais confortável ainda do que essas duas. Então, veja se você consegue aí também analisar a compra de uma Transalp. É um plus aí que eu vou dar entre essas duas. Para fechar o vídeo, eu vou dar mais uma sugestão. É por isso que eu coloquei esse valor de R$ 30 mil. Que tal você comprar uma Versys X300, zero quilômetro, por R$ 30 mil? A versão normal, ABS, zero quilômetro. E aí, se você quiser botar um pouco mais, a Kawasaki está fazendo algumas promoções. Isso depende muito de cidade para cidade, de região para região. Mas antes, a Kawasaki, ela estava vendendo. A versão Tura, que é completa, tem tomada 12 volts, malas laterais, rígidas, por R$ 35 mil antes. Eles baixaram, existem algumas regiões que estão vendendo essa mesma moto, a versão Tura, entre R$ 31 mil e R$ 33 mil. R$ 31 mil, R$ 33 mil. Vai depender muito da região. E aí, eu acho que vale a pena. Você, com R$ 30 mil, você pega a versão standard, né? A versão normal, que já vem com a ABS, tá? E aí, por que eu estou falando a Versys? Porque você vai ter uma moto de 40 cavalos. Eu lembro que uma inscrita minha, eu queria até mandar um beijo, mas eu esqueci o nome dela. Ela me chamou a atenção que eu vinha falando muito de 39 cavalos. Não, gente. A Versys X300 tem 40 cavalos mesmo. Então, peço desculpas a todos vocês pela minha insistência em falar 39 cavalos, mas ela tem 40 cavalos. Então, vamos pensar, Davi, você tem uma moto de 40 cavalos, uma moto aí com quase 3 quilos de torque, não chega a 3 quilos, mas é um motor muito, mas muito bom pra viagem. E a tua garupa, tua esposa, vai ficar muito confortável. Você nem tanto, que pro piloto ela não é tão confortável assim, mas também não é nada demais, tá? Não é um sofrimento. Mas pra garupa, vai ser muito confortável, uma moto que dá pra você levar carga, uma moto que você vai fazer uma viagem, moto zero, moto nova. Então, com 30 mil reais, você consegue pegar uma Versys X300 zero da Kawasaki. Recomendo essa moto, tá? Vale a pena você avaliar. Se você prefere uma moto zero, de 300 cilindrados, que vai te atender tranquilamente, cara. Vai te atender. Você vai conseguir alcançar aí 110, 120 quilômetros, numa média aí de 110, com carga total, com garupa e peso 110, que é uma velocidade tranquila pra você fazer uma bela de uma viagem. Solo, você consegue aí tranquilamente 120 quilômetros de média. E eu sempre digo aqui no canal, gente, passou de 120, é por sua conta e risco. 120 é uma velocidade excelente pra uma viagem. Então é isso, Davi. Eu acho que você pode aí ponderar uma moto zero, uma Versys X300, que dá pra você fazer a viagem tranquilamente. E lembrando que o preço da Kawasaki de manutenção é alto, mas aí vai estar páreo a páreo aí com a manutenção de motos mais antigas que você vai comprar. Eu, particularmente, vou dar a minha opinião em relação a todas essas motos. Eu colocaria mais 3 mil reais e levaria uma Versys X300. Mas, entre as duas antigas, eu ficaria com a BMW G650GS. E, entre todas elas, eu ficaria... Por que eu não ficaria com a Transalp? Porque é mais difícil você achar uma Transalp em bom estado de conservação. É mais difícil. Você vai achar a Transalp também muito rodada. Esse é o problema de uma Transalp. Eu coloquei como Plus, mas Transalp, às vezes, você não acha uma moto muito... Pouco rodada. Você vai achar muito rodada, às vezes judiada. Mas vale a pena você procurar uma Transalp também. Mas, dessas todas antigas, eu iria pra G650GS. E, de todas, eu iria pra uma Moto Zero, a Versys X300. Tá bom? É isso. Gostaria que vocês deixassem um comentário de vocês. Deixa a opinião. Vamos ajudar o Davi? Davi, leia os comentários da galera. Tem muita gente aí que já teve experiência com essas motos que pode deixar e ajudar. Pessoal, lembrando, essa é a minha opinião. Eu gostaria que vocês participassem deixando a opinião de vocês. Tá bom? Se inscreve aqui no canal se você gostou do conteúdo. Deixa o joinha. É muito importante, galera. Se você já é inscrito, dá uma olhada se você continua inscrito ainda, porque, às vezes, o Itoba aí tira essa sua inscrição. E já deixa logo o joinha. E deixa eu pedir mais uma coisa. Me segue lá no Instagram. Os meus patrocinadores colocam promoções todos os dias. O meu Instagram é um Instagram de promoção mesmo. Porque eu consigo, através desse Instagram, levar as promoções diariamente pra vocês. Tem promoção de tudo. Seguro, garagem portátil, moto, capacete, acessório, jaqueta. Tudo, galera. Tudo que vocês imaginarem. Então vai lá no Instagram, arroba Chico Sepulveda. Tá bom? Um beijo. Muito obrigado pelo carinho. E não se esqueçam. Querem mandar pergunta? Manda pro falicom, arroba chicosepulveda.com.br. Beijão. Tchau. 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 Tchau.